Porque a Central de Marcação de Consultas da Unidade Básica de Saúde do Planalto, Uruguai, na Zona Leste Terezina, comunicou que deixou de funcionar após 10 servidores notificarem a FMS que estão com Covid-19. Os resultados dos exames saíram ontem, na segunda-feira. A FMS informou que a OBS, no entanto, está com os demais setores em funcionamento, ou seja, continua atendendo as pessoas que já tinham, inclusive, marcado consultas na unidade. E, porém, os servidores que preferiram não se identificar contaram que a marcação de consultas não estão sendo realizadas. E os pacientes novos que chegam hoje, por exemplo, eles são orientados a procurarem outras OBSs mais próximas para realizarem o atendimento desejado. A gente também, ontem mesmo, comunicamos que a unidade de Boa Hora, que fica na Zona Rural de Terezina, deixou de funcionar após um surto de Covid-19 na unidade. Conforme a FMS, o OBS da Boa Hora volta a funcionar nesta terça-feira, após passar a segunda-feira com suas atividades interrompidas em razão desse aumento de casos de Covid-19, que não acontece só em Terezina, algumas cidades brasileiras até mesmo decidiram adotar outras medidas para conter a circulação do vírus, como a adoção do uso de máscaras novamente. Nós temos aí, desde o ano de 2020, ano que a pandemia chegou ao Brasil, a existência ali daquela época do ano, das festas de final de ano, Natal, Réveillon, sempre aquela preocupação em relação a aumento no número de casos de Covid-19. Pelo que parece, este ano de 2023 não vai ser diferente, precisamos tomar todos os cuidados. Você vê aí, são servidores públicos que lidam diretamente com a saúde das pessoas nos bairros e uma UBS chegou a ter o teu atendimento, então, totalmente comprometido, né, Nanda? Exato. E no caso, essa outra agora, parte dos servidores também acabaram contraindo, porém, isso acabou não atrapalhando na prestação de serviço das pessoas, porém, já chama a atenção, já nos dá uma perspectiva do que pode vir a acontecer nas próximas semanas. É possível, então, até que nos próximos dias, havendo esse aumento, já que é feito o monitoramento diário, semanal, que nós tenhamos que voltar também a utilizar máscara, porque já existem municípios, como disse a Nanda, que já estão adotando esta iniciativa. Vamos para...